Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E antes é claro de eu começar um novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos vocês que acompanham o canal, que deixam um like de incentivo, comentam, compartilham, se inscrevem aqui no canal ativando o sininho e também fazem as suas compras aqui na loja ou eventualmente seguem as minhas indicações dos meus parceiros chineses do AliExpress. E hoje eu vou apresentar mais um farol da fabricante X-Tiger, que mandou pra mim aqui mais dois faróis da sua série de vendas. Esse daqui é o QD0901, o farol tem 1500 lumens de potência total, uma incrível capacidade de 4000 mAh. Então temos duas baterias aqui dentro, que somam os 4000 mAh, que dá pra trabalhar tranquilamente. Max, o que esse farol tem de especial além da bateria? Bom, carcaça em alumínio extremamente resistente, aqui a frente em acrílico, justamente pra poder ter a máxima luminosidade nas pistas, por assim dizer, o suporte prático de montagem e aqui vem a cereja do bolo. Aqui na frente, vocês podem ver melhor que nós temos duas portas USB, uma porta USB-C pra recarga do equipamento e uma porta USB padrão, justamente pra você usar como powerbank, ou seja, você pode recarregar o seu smartphone, recarregar o seu equipamento em geral com o farol. Lembrando, é claro, que isso consome o tempo de vida útil do mesmo, tá? Max, qual é a autonomia que a X-Tiger dá nesse farol? Nesse caso aqui, na potência mínima, ele chega até 14 horas, tá? Lembrando, é claro, quanto maior o consumo de tela, né, no consumo de energia, maior o consumo da bateria. Portanto, na potência máxima dele, você vai ter uma autonomia de no máximo 2 horas. Não vai passar disso, justamente por conta do recurso, tá? Então, Max, como é que ele opera? Então, aqui na frente, ó, temos o botão, que é o botão de indicador de bateria e o botão de energia. Então, se eu apertar a primeira vez, 1500 lumens de potência total. Lembrando, assista o vídeo inteiro, porque na sequência vai ter o vídeo prático. Então, vocês vão ver o vídeo na rua, em operação, tá? Então, 1500 lumens práticos, indicador ativado aqui, como vocês devem estar vendo, ele vai mudando de acordo com a nível da bateria. Então, o verde está carregado. No caso, o vermelho, ele vai estar em sinal de carga baixa. Então, apertei mais uma vez, potência desligada. Então, aqui, se eu apertar a sequência, máxima, média, mínima, desligado. Mas, Max, esse farol tem quantos modos? Ele tem 6 modos. Então, aqui foram os 3. Para fazer os outros 3, eu tenho que pressionar duas vezes aqui. Então, uma vez. Voltei ao normal, porque apertei errado. Então, vamos de novo. Uma vez. Segundo modo. Terceiro modo. Esse terceiro modo é o mais interessante, porque ele fica ligado, só que ele só opera quando precisa, tá vendo? Ele pisca quando... É um modo de aviso, tipo como se fosse um aviso. Então, acabou aqui, quer desligar. Pronto, desligou. O que vai no kit, Max? Vai o suporte de guidão. Você pode acoplar em qualquer guidão. No caso, redondo, propriamente. Então, aqui tem um parafuso de ajuste. E você vai abrir e você vai encaixar. Aqui na base, tem esse botão aqui, que é para retirada do farol. Então, você vai encaixar o farol aqui. Para retirar, você aperta o botão e puxa o farol. Com toda a segurança. Além disso, cabo de dados, de dados, desculpa, de recarga, né? Lembrando, qual é a dica que eu dou aqui? Não utilize carregadores turbo. Utilize carregadores normais USB convencional. Por quê? Carregadores turbo podem danificar o equipamento. E aí, a X-Tiger não se responsabiliza pelo dano, no caso da bateria. E também vai o manual de instruções do equipamento, juntamente, da sua caixa de fábrica. Então, nesse caso aqui, você vai fazer a compra pelo AliExpress. Vai estar um link na descrição do vídeo. E lá você vai mandar a mensagem para o vendedor em inglês. Caso não tenha domínio do idioma, use o Google Tradutor. E você manda a mensagem para o vendedor informando que foi a indicação do parceiro brasileiro, o John Max. Agradeço, é claro, por essa compra e mensagem ao vendedor. E se tiver alguma dúvida ou maiores informações, comenta aqui no vídeo que eu vou ter a satisfação de responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Falarinha, aqui é o Max. Olha só, então eu estou aqui na rua para mostrar o farol da X-Tiger. A versão de 1500 lumens em operação. Então agora aqui, primeira opção. Ligado aqui, vocês estão vendo que a rua está meio escura aqui. Então, vamos lá. Então, a sua potência máxima. Aí nós temos a potência média, a potência baixa. E também temos o modo piscante aqui. Para poder acessar o modo piscante, tem que apertar rápido para ficar no modo. Ok? Fez isso. Está em operação para vocês. Então, essa é a versão de 1500 lumens. E aí E aí E aí E aí E aí